Tenho certeza que, assim como eu, você, torcedor do Atlético, tá puto, tá chateado, tá enfurecido com o que vem acontecendo com o clube, sobretudo, no Campeonato Brasileiro. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de cobrança pesada, um papo reto pra diretoria do Atlético, comissão técnica e também os jogadores. A única ajuda que eu te peço é pra deixar o like no vídeo, pra se inscrever no canal, para que a nossa cobrança chegue aonde ela tem que chegar. A galera tá muito clara e nítido para todos que a diretoria do Atlético, junto com a comissão técnica, as ordens vêm, sobretudo, da diretoria, parta pra comissão técnica e depois cai nos jogadores do Atlético. Focar nas Copas buscando um título na temporada ou a classificação pra Copa Libertadores. Agora, tá muito claro, algo que eu tava pensando antes de gravar esse vídeo, que todo mundo sabe, minha mãe sempre me falava desde pequeno, mais vale um pássaro na mão do Q2 voando. A gente não pode contar com o que tá pra gente alcançar e não com o que tá na nossa mão. E o que que tá na nossa mão? A classificação pra Libertadores, ela tinha que ser via Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Porque o Atlético, ele tem grandes adversários pela frente, nas semifinais e também nas finais. Estamos nas semifinais da Copa do Brasil em vantagem sobre o Vasco? Sim, mas futebol não é uma ciência exata, o futebol não é matemática, o futebol se joga dentro de campo. O Atlético pode ser eliminado pelo Vasco, o Atlético pode chegar numa final e perder a final, tanto na Copa do Brasil e também na Libertadores. Todo mundo anda acompanhando as notícias que a Comebol prefere o River. Se fosse depender da Comebol, o River Plate seria o campeão da Libertadores. A final vai ser no Monumental. Tem a questão também do presidente da Comebol ser muito próximo do Olimpia, clube que pode ganhar a vaga se o River Plate for o campeão. Então tá tudo desenhado, tá? Para o River Plate ser o campeão da Libertadores. O Galo vai jogar contra eles. Primeiro jogo aqui, segundo jogo, adivinha? Lá. Então o Atlético tá contra tudo e contra todos. Será que numa eventual final contra um Flamengo, a arbitragem vai deixar o Atlético ser campeão? Será? E aí eles estão jogando tudo nas Copas. O Atlético é um time nas Copas e outro time completamente diferente no Campeonato Brasileiro. E a desculpa é, precisamos rodar o elenco, precisamos poupar um outro jogador. Mas é que um elenco como o Atlético abriu 2x0 com os jogadores que estavam em campo ontem. Muito melhores que o do Vitória. Jogadores que estavam em campo ontem, vários titulares. A verdade é que tinham vários titulares em campo, tá? Abriu um 2x0 em casa na Arena NRV, mediante o seu torcedor. E deixar o time da Bahia fazer dois gols e quase virar a partida, pra mim é completamente inaceitável e inacreditável. E os jogadores estão mudando essa postura. Porque pra chegar no time titular tem que mostrar serviço com as poucas oportunidades que tem. E eles estão tendo oportunidades. Ontem tiveram a oportunidade de ouro, de vencer a partida, de fazer o Atlético aproximar do pelotão da frente. Mas não, deixaram dois pontos pra trás de novo. De novo. O Atlético em seis pontos contra o Vitória conquistou um. Time que tá lá embaixo, na zona de rebaixamento. Aí a gente olha a tabela do Brasileirão e o Atlético tá correndo um risco muito grande. Um risco muito grande de não terminar o ano no G6. E tá se apegando a coisas alcançáveis. Só que não tá na mão. O Atlético precisa entender que o Brasileirão tem que melhorar, tem que fazer uma campanha perfeita a partir de agora pra garantir essa vaga. Se o título da Copa do Brasil vier top demais, sensacional, parabéns. Se o título da Libertadores vier sensacional, top demais, parabéns. Mas são coisas muito difíceis. Todos os times que estão lá têm condições. O Garo não é o super time das Américas que vai atropelar todo mundo. A gente tem que entender isso e tem que colocar o pé no chão. Mas parece que os jogadores não estão entendendo isso. A diretoria parece que não está entendendo isso. É preciso reagir já. Porque o Atlético corre um sério risco, sim, de ficar de fora da Libertadores no ano que vem e não ganhar nenhum título essa temporada. O Galo está hoje a nove pontos do primeiro clube do G6, que é o Internacional. Se eu não me engano é o Inter. Nove pontos do G6 que o Atlético está. Nove pontos do G6. E aproximadamente seis ou sete da zona de rebaixamento. Então, para você entender que hoje, mesmo com dois jogos a menos, e aí que entra mais um argumento meu, o Atlético está contando com dois jogos a menos. Será que vai ganhar esses jogos a menos? Será que podemos contar com duas vitórias? O Grêmio já melhorou e já entrosou. O Internacional está subindo na tabela. Será que podemos contar com duas vitórias? Não podemos. O futebol é jogado dentro de campo, ninguém sabe. O Galo tanto pode ganhar as duas, pode perder as duas, pode empatar as duas, pode ganhar uma e perder a outra, pode empatar uma e perder a outra, empatar uma e ganhar a outra. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, esses jogadores que estão dentro do Atlético, a gente tem que começar a tratar o campeonato brasileiro da mesma forma que as Copas. Porque se Deus livre e guarde, pode acontecer, não tem nada errado perder uma semifinal, não tem nada errado chegar em final e ser eliminado. O time está lá por mérito. Mas aí, e se perde a final? E se perde uma eventual final passando pelo Vasco, se Deus quiser? Já não tem a vaga pela Copa do Brasil. Aí é a Libertadores. Aí tem um River Plate pela frente. Aí tem um Botafogo, um Penharol, que já provaram ser grandes clubes e estarem bem entrosados. Então, na minha opinião, é um erro muito grande aquilo que vem acontecendo com o Galo no campeonato brasileiro. Não adianta colocar a culpa no Milito. Olha o baile que o Alejandro deu em cima do Bruno Fux. Que vergonha, Bruno Fux. Que vergonha. Que marcação é essa que você vai atrasando, recuando, recuando, porque o Alejandro estava dentro do gol. Tem hora que tem que dar um bote antes de chegar dentro da área. Tem hora que, para garantir os três pontos, tem que fazer uma falta e ser expulso. Tem hora que tem que dar louca. Tem hora que tem que fazer isso, cara. E você ficou voltando, voltando. O Alejandro fez o que quis com você. O Alejandro fez o que quis com você. Então, sinceramente, para mim, não dá para colocar a culpa no Gabriel Milito de maneira nenhuma. A gente cobra chance para o Palácio, cobra chance para o jogador A, para o jogador B. Aí, na hora que eles têm a chance, eles não conseguem, né? Primeiro tempo ótimo, tá, galera? Não estou generalizando a partida. Primeiro tempo sensacional do Atlético, perfeito, era para ter feito mais gols. Mas aí, o segundo tempo entra daquela forma, displicente, a marcação aproxou, não teve mais chances de gols claras no segundo tempo, pelo menos que eu não me lembre, né? Uma outra ali, mas não dá. Não dá, sinceramente. A gente teve o Eberson expulso. E a minha cobrança é para o Atlético. Abre o olho. O risco é grande e precisam ficar em alerta. O Atlético ainda não venceu as Copas e pode acontecer de não vencer, porque parece que o pensamento é de lá, já ganhamos a Copa do Brasil, já ganhamos a Libertadores. E não é isso. Longe disso, o River Plate é um grande adversário, é o adversário do sistema, é o adversário da Comebol. Tá bom? E do outro lado, mesmo se passar, ainda tem um Botafogo super entrosado, líder do Brasileirão, e um Penharol, que a gente já viu, que é um clube que pode dar trabalho em qualquer momento. Eliminou o Flamengo. Tem um ataque muito bem entrosado, um contra-ataque muito bem feito, tá? E uma boa defesa também. Na Copa do Brasil, nós temos um vasto fora de casa, não pode perder se não vai para os pênaltis, né? O mínimo ali é um empate. E depois, o Flamengo, o Corinthians, adversários claramente sempre beneficiados pela arbitragem. Então, na minha opinião, se a diretoria não abre o olho, se a comissão técnica que recebe ordens da diretoria não abre o olho, principalmente se os jogadores tomarem, né, essa tamina, esse projeto para si, e falam, não, peraí, a gente tem que melhorar, a gente tem que reagir. Chega desse desempenho pífero no Brasileirão, porque senão o ano que vem está aí. Imagina o Galo disputando o ano que vem a Sul-Americana. Eu quero saber a sua opinião, esse é um desabafo, né, é um grito por socorro da Conselha do Atlético, então deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta para mim aqui embaixo a sua opinião. Hoje eu não vou fazer propaganda para nenhuma empresa, tamo junto, aquele abraço, valeu, fui!